Vamos voltar a falar das eleições. Em Juiz de Fora, a movimentação nas sessões eleitorais foi intensa durante a manhã. Mas os eleitores não precisaram esperar muito tempo nas filas. 39 urnas foram substituídas na cidade. Agora que negócio, né? Pra votar só em dois, é mais fácil, né? Eu vou votar no governador, eu vou votar no ruim, agora eu vou votar aqui a tangente, deputado estadual, federal, dois senadores, aí o bicho pega. Vamos ver a reportagem, balança. Os eleitores encontraram poucas filas nos locais de votação. Com apenas dois números para escolher, a ida às urnas foi rápida. Em várias regiões de Juiz de Fora, o movimento pela manhã foi mais intenso. Por que votar de manhã é mais tranquilo? É, você fica com o dia livre, né? Mais tranquilo resolve já, de manhã cedo, aproveita o dia, descansar no domingo, né? Divina não perdeu tempo, ela foi à urna logo nas primeiras horas de votação. Tranquilo, muito bom. Já sei os candidatos, né? Aí foi ok. Seu João Evangelista chegou de carro para votar num colégio no centro de Juiz de Fora. Ele é cadeirante e contou com a ajuda do filho para chegar ao local de votação. As rampas ajudaram, a sessão dele ficava no terceiro andar. O aposentado não encontrou fila e foi direto aos mesários. Eles conferiram o título, o idoso assinou e foi votar. Missão cumprida em favor da democracia. Nós conhecemos o seu João no primeiro turno. Ele estava muito triste, por quê? Apesar de ter 82 anos e não ser mais obrigado a votar, ele fez questão. Veio até aqui, mas não conseguiu votar, porque alguém já tinha feito isso no lugar dele. Dessa vez, deu tudo certo, conseguiu votar. Tudo certo, não teve problema nenhum. Para o aposentado, o voto é muito importante. Você sabe, você precisa escolher a pessoa certa, porque muitas pessoas votam errado, por não ter conhecimento, por não ler, por não ouvir uma televisão, não ver uma televisão. Então, ele não tem consciência dos que está fazendo. Apesar do número menor de candidatos em quem votar no segundo turno, o eleitor sabia que era grande a responsabilidade de escolher o governador de Minas e o presidente da República. Eu espero que tudo fique mais calmo e que nosso país progrida de alguma forma. Ao todo, foram substituídas 39 urnas em juiz de fora, seis a mais do que no primeiro turno. A única prisão feita foi de um presidente de mesa que desrespeitou uma ordem do juiz eleitoral. Alguns eleitores falavam, apareceu na hora da gravação do voto 25% e finalizou. Isso é normal, é como baixar um download no computador, no celular, não é? Então, aquela evolução do download vai, às vezes, muito rápido. E a urna fez o barulho característico, aquele sinal sonoro característico, que identifica que o voto foi concluído. Então, não havia dificuldade nenhuma. O voto estava gravado, nós vamos conferir o boletim de urna depois que está tudo ok. E ele se recusava a atender ao que a gente orientava. E ele se recusou veementemente a cumprir as ordens do juiz eleitoral, que não ia prosseguir com a votação. E, logo em seguida, ligou também para nós um eleitor querendo votar, dizendo que era encostado o INSS e precisava votar, senão ele perderia o benefício e o presidente não deixava votar. Nós fomos verificar exatamente essa sessão. Então, nós fomos para o local com a polícia e tomamos providências. Nós conversamos com um técnico em informática que tem 37 anos. Orientado pelo advogado, ele preferiu não dar entrevista, mas explicou que insistiu na troca da urna, porque alguns eleitores ficavam muito exaltados e explicavam que havia falhas no equipamento. O presidente de mesa foi levado para o fórum, onde foi ouvido numa audiência. Ele tem que proceder esse pagamento da forma que foi estipulado hoje na audiência. Ele fazendo o pagamento, ele está livre. É como se esse processo não tivesse ocorrido de um ponto de vista mais simples para o telespectador poder entender. A votação terminou sem atrasos. O balanço do segundo turno foi positivo. Nós tivemos mais trabalho na questão com os travamentos das urnas, defeitos das urnas. Mas foram resolvidos na minha zona eleitoral desta vez, substituímos um pouco mais de urnas do que no primeiro turno. foram 14 urnas desta vez e o trabalho fluiu e espero que finalize com sucesso.